Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 253 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 42 e 43 do livro de Ezequiel. Vamos à leitura? Capítulo 42. Os dois edifícios perto do templo. Depois disto, o homem me fez sair para o áfrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, opostas ao edifício na área separada. Este edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e a largura era de 25 metros. De um lado dava para a área de 10 metros que pertencia ao átrio interior, e de outro lado dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente a outra galeria em três andares. Diante das câmaras, havia uma passagem de 5 metros de largura do lado de dentro e 50 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de três andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios, por isso as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras. Esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior eram de 25 metros, e eis que, diante do templo, a extensão era de 50 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras, para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio do lado sul, diante do edifício, na área separada, havia também câmaras e uma passagem na frente delas. Tinham a feição das câmaras do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, o mesmo arranjo. Como as entradas das câmaras do lado norte, assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente, para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais, e as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram, porque elas são santas, usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. As medidas da área do templo Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste, e mediu a área ao redor, mediu o lado leste com a cana de medir, e deu 250 metros, mediu o lado norte, e deu 250 metros, mediu também o lado sul, 250 metros, voltou-se para o lado oeste e mediu, deu 250 metros. Assim, ele mediu a área pelos quatro lados, havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Capítulo 43 A glória de Deus enche o templo Então o homem me levou ao portão, ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que eu tive junto ao rio Quebar, então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo, pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao áfrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei nos meios dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puseram o seu limiar junto ao meu limiar, e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram, por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre a casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tirem as medidas deste modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo, e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, para que observem todas as suas instituições, e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. O altar dos holocaustos. São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizado para medir o templo. A calha tem meio metro de fundura e meio metro de largura, e a sua borda em todo o seu contorno é de um palmo. E esta é a altura do altar. Da calha no chão até a parte inferior, um metro, com meio metro de largura. Da parte menor até a parte maior, dois metros, com meio metro de largura. A lareira tem dois metros de altura. Da lareira para cima se projetam quatro chifres. A lareira tem seis metros de comprimento e seis metros de largura, um quadrado com quatro lados iguais. A parte do meio tem sete metros de comprimento e sete metros de largura, com quatro lados iguais. A borda ao redor dela é de vinte e cinco metros. A calha ao redor do altar tem meio metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. A consagração do altar. Então ele me disse, Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocaustos, e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, você dará um novilho para oferta pelo pecado. Você pegará um pouco de sangue e oporá sobre os quatro chifres do altar, e nos quatro cantos da parte do meio, e na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então, você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo para isso designado fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e purificarão o altar como purificaram com o novilho. Quando você tiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e o oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante sete dias, você oferecerá a cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Durante sete dias, farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, no oitavo dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem. E eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.